Você conhece, você conhece! Ele que faz? Ele vem, vem. É. Juro que se quebrar já era, né? Cair no chão. É. Legal. Não é que a caipira do interior nunca viu essas coisas. Na verdade, a caipira é bom que não quero. É isso aí, pra criança. É. Mas voa longe, hein, cara. É, tá? Acho que a minha bateria acabou muito rápido. Filha. Bateria. Esse dia ele tava brincando com ele aí, ele caiu. Eu queria perder a bateria e caiu. Isso aí pra brincar de vez em quando, né? Pra brincar toda hora. Só pra você ir pro parque, né? Parque, traque. É. Legal. Então... Agir. Obrigado.